Corinthians avalia a volta de Rodriguinho. É a Emanos da Quebrada Itaquera. Sim meus amigos e inimigos. Eu cheguei nesta porra. Para trazer mais uma notícia pra vocês. Sim galera. O mito Rodriguinho pode voltar pra Itaquera. O jogador que atualmente está no Bahia. Rodriguinho esteve na mira do Corinthians logo que deixou o Egito. Mas o alto salário do jogador não deixou que as tratativas seguissem. Contratado pelo Cruzeiro. Rebaixado com o clube e agora no Bahia. Os salários de Rodriguinho não são mais os mesmos e o Corinthians enxerga com bons olhos um retorno do jogador. O Corinthians não teria problemas com o salário de Rodriguinho segundo o site Mercado da Bola. Bicampeão brasileiro pelo Timão em 2015-2017. E deixou o clube em 2018 para fechar com o Pirâmides. A tendência é que Corinthians negocie com o Bahia. Que deve pedir uma compensação financeira para liberar seu camisa 10. E ai fiel vocês gostaria de ver o rei Driguinho dando assistência para o Luan Rey da América. Diz aí nos comentários. Vou ler todos. E uma pergunta que está na comunidade do canal. Vocês acham que o Timão deve entregar o jogo de domingo. Voltem lá na comunidade. Tamo junto. Vai Corinthians.